Vamos começar com... Vamos começar... Professor José Gil, investigador do IFL e professor na Universidade Nova, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, filósofo, que publica e trabalha sobre o corpo e a estética e dispensa mais apresentações. Trocaram as voltas, já não é o título, já não é o corpo e o caos, mas a gésia da imagem. Professor José Gil. É uma parte de um longo trabalho, porque acontece que se eu lesse o meu... e desenvolvesse o meu... a minha comunicação, não ficava tempo. Para aquilo que nós prometemos ontem e que é necessário, é que ficaram questões de ontem, de anteontem, e que vamos todos responder e vamos todos disponibilizar o tempo e um tempo largo para um debate com todos. Comigo também, claro, mas não haverá um debate, como disse Ana Gil, não haverá um debate sobre o... e haverá questões com os outros. Bom, então, eu vou, como eu disse em português, eu vou resumir muito rápido o que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer em parte, não será toda a comunicação, porque eu resolvesse... e que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou começar com a leitura da lei e o Esprit de Merleau-Ponty, para extrair uma teoria de a genese de imagem. Uma coisa que, me parece, não foi objeto de atenção dos comentários. Há uma teoria realmente de a genese de imagem e de l'art. E aí, há uma ideia de um corpo, um corpo que é um corpo invisível, um corpo invisível, um corpo invisível. Ou, ver, é ser visto. Então, na ideia de reflete e reflexão de imagens, há também um reflete de forma. E, por, o que eu tento de mostrar, não vou fazer um papel de texto, mas, o que eu tento de mostrar, c'est que, na ideia de la teoria, porque provavelmente era uma, que tem uma tradição, que tem um livro que é que tem uma ideia, é que essa teoria do reflete de imagens e do na nascimento de imagens artistas, que é contente no espírito, não se confere. Ela não se sufica a ela mesma, falta algo na essa teoria, e eu proponho, então, um outro tipo, em me entende, um outro tipo de reflexo, o que eu chamo o reflexo de força, que é uma história história. Então, eu proponho uma expressão, eu espero que seja um conceito, que seja um conceito, eu não sei nem o cor, o cor reflete de força, que é uma história história, que é traita, de uma certa forma, por Schterner, que é traita por Spinoza, etc. E a partir de lá, eu tento de compreender a genese de imagem, em me fazendo appel à uma ideia essencial do corpo, de Deleuze, o corpo sem organo. Eu mostro uma operação decisiva do corpo sem organo, e a partir de esta operação, e do corpo reflete de força, eu tento de desgáter como se engendre a imagem artistica. E o que, então, o corpo reflete de força, eu tento de desgáter como se engendre a imagem, o corpo reflete de força, eu tento de desgáter como se engendre a imagem, o que decidi. Eu disse em francês, eu repito rapidamente, que se nós comentarmos, analisarmos certos trechos do Mori de Espírito, Melo Ponti, e nós vemos operações, operações de espelhamento, de formas, de formas entre aquilo que ele chama um visível e o seu corpo, e o corpo do homem. E vai encontrar no corpo do homem, no interior do corpo do homem, aquilo que ele chama uma visibilidade secreta. Porquê? Porque, precisamente, há uma sobreposição, um recupamento, entre o mapa, o motor, e o mapa da visão. Quer dizer, aquilo que eu vejo, porque a visão precede, mostra eu, um movimento dos homens, é, ao mesmo tempo, o mapa que se forma das minhas possibilidades motoras. É o eu posso, o escane, de bússaro, que é em jogo aqui. E é a sobreposição. Aquilo que eu vejo é, é um, é um, uma possibilidade do meu corpo, de um movimento do corpo. Estes dois mapas, e a sobreposição destes dois mapas, significa que há no mundo, há no mundo, um espaço, que é o espaço que eu integro. Eu integro, quer dizer, eu tenho em mim, e eu posso utilizar, coisa que Melo Ponti não faz, posso utilizar o que nós sabemos hoje, sobre os sistemas proprioceptivos, sinestésicos, para mostrar, precisamente, que se, se a minha, o meu sistema proprioceptivo, que é interior, ao meu corpo, e autorreferencial, me permite, me orientar no espaço, é porque há qualquer coisa no espaço, que é da ordem do meu mapa, do, desde, da mim, do mapa das minhas, das minhas, dos meus tensores, do sistema proprioceptivo, e, porque, esse mapa proprioceptivo, de certa maneira, recobra, e sobrepõe-se, à possibilidade, da movimentação, da movimentação, e da orientação, no espaço exterior. E é aqui que ele diz que, o mundo, portanto, encrusta-se na minha carne. A carne é, em, e há uma questão que eu queria pôr ontem, ao, 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 ao Médio de Bom Estado, que não está agora cá, a carne é um conceito fenomenológico, bem preciso, em Mússola, diferente do corpo, não é, a carne é, como ele mostrou, mas, diferentemente da definição que ele deu, a carne é o corpo sensível, não é, e a carne é o que realiza uma espécie, estou a citar Russerl, uma espécie de reflexão sobre si próprio, é dizer, eu toco-me, toco, e, tocando-me, toco, e toco-me, eu, ao ver, sou visto, e nós vamos dar um exemplo disso. O espelhamento que, dos exemplos que ele dá, como eu disse na introdução em francês, é um espelhamento de formas, o que interessa é um espelhamento, a Béla Ponti, é um espelhamento de formas, quer dizer, falta a Béla Ponti, que é, que tem uma ontologia de movimentos, de operações, de reversibilidades, de cruzamentos, de, bom, falta o agente, o agente dessa mobilidade e desses movimentos, tanto reais como mentais. Portanto, é essa falta de um elemento do agente dessa mobilidade que eu vou procurar, num outro conceito de espelhamento, que já não é de formas, mas, como nós vamos ver, de forças. A relação de espelhamento, descrita por Béla Ponti, pressupõe a reprodução mimética do original pela imagem, ou eco, como diz ele. Quer dizer, pressupõe o mimetismo de formas constituídas. Fica, assim, por entender como a visão reconhece a semelhança de que fala Giacometti, num texto que ele cita, por adesão à imagem, entrando na paisagem e na imagem. As metáforas pontianas, como a da magia, vêm preencher o lugar ausente de operações reais do corpo, contaminações, osmoses de vírus. Numa palavra, falta a Béla Ponti o conceito de força para dar conta dos movimentos mágicos da gênese da imagem e da pintura, porque é disso que se trata. É verdade que a ontologia pontiana, fundando no ser de indivisão corpo e imagem, procura explicar a semelhança sem recorrer ao movimento. Eu cito, a carne é fenómeno de espelho, e o espelho é a extensão da minha relação ao meu corpo. Espelho igual a realização de uma imagem da coisa, e a relação eu, minha sombra, igual a realização de uma essência verbal. Extração da essência da coisa, etc. A afirmação do espelhamento como reprodução de uma forma é explícita aqui. E se o espelhamento do corpo fosse essencialmente um espelhamento de forças? E se o espelhamento de formas supusesse um outro tipo de espelhamento que agisse com o seu substrato? Suponhamos um exemplo, que me era o Pondírios dá precisamente nas notas de trabalho, da mulher que ajeita o seu decote, que ela sente demasiado largo, ela sai, é o exemplo que ele dá, sai de um prédio, não há ninguém na praça, e ajeita, sente-se que o decote está largo demais, e ajeita o decote. Ajeita o seu decote, sem que ninguém esteja a olhar para ela. Mas, ser é ser visto. É claro que o reflexo de reenvio de si pelo outro, no sentimento de ser visto, não é semelhante ao do reflexo no espelho. Nem sequer o ser visto constitui uma imagem de si. Não é o decote visto pelo outro, porque não há outro aqui, real, que faz a mulher corrigir a abertura do vestido. Ela não imagina uma imagem do seu decote, nem constrói a sua figura. O ser visto foca-se no decote, e o sentimento que a invade é o de uma certa nudez, indefinida nas suas formas. Por isso, Beloponti chama sombra à imagem especular. Se bem que precisa na sua localização corporal. Este sentimento de nudez tende para a formação de uma forma, sem dela formar uma imagem. Como caracterizar esta espécie de fantasma da imagem? Qualquer coisa entre a imagem e o sentido, ou entre a imagem e o sentimento. Sensação do corpo. Em todo caso, não é uma forma do corpo que se arrisca a ser vista, pois o sentimento que acompanha-se risco é o de perigo. Perigo de ser desvendado pelo olhar. Quer dizer, perigo de desvelar o que devia estar velado ou escondido. E isto vale para todo o ser visto. De Meloponti. E o que deveria permanecer velado? A alma, o interior, o que não deve de si ser comunicável. De si, o que é da ordem do invisível. O que o outro ameaça ver em mim, no ser visto, é, pois, o próprio princípio que me dá vida. É uma situação ameaçadora com que o olhar tende a capturar esse princípio de vida. Não é a figura exterior a forma, qualquer qualidade visível do corpo, que se encontra ameaçada de ser vista, mas a própria vida do indivíduo, ou o que dá vida ao visível, às qualidades, aos movimentos. O que me é reenviado pelo outro no ser visto, não sendo nem forma nem imagem, é o que dá consistência ao sentimento e à percepção do meu corpo por mim próprio. O ser visto pelo outro estende-se a todas as coisas no espaço que me reenviam um certo tipo de espelhamento do meu corpo. Poderia dizer, reenviam as minhas possibilidades motoras, o eu posso, de Rousseau. O que é exato, mas não constitui essencial. Se o mundo é o espaço do eu posso, é porque, de certo modo, o eu posso está inscrito no mundo. Qualquer coisa das formas do meu corpo, mas sobretudo da sua potência, me é reenviado pelo mapa do mundo. Se, quando vejo o mapa do mundo, que é um mapa visual e um mapa proprioceptivo, motor, sinistésico, etc. Se, quando vejo, sou visto, se as paredes me espiam, como diz Fernando Pessoa na Múmia, e tantos poetas, é porque o espaço, as suas formas, as coisas, são como espraiamentos no meu corpo. Através do ar, não visível, mas sentido como matéria, espraia-se o espaço da relva que vai de mim até ao bosque. Esse espaço e essa relva resultam de metamorfoses virtuais e atuais do meu corpo, não só das suas possibilidades sensório-motoras, mas dos seus sistemas sanestésicos, próprios receptivos e dos espaços que os sonhos abrem nos corpos. Repare-se que a mulher que sente o seu corpo demasiado aberto, é vista, sim, mas, como dissemos, não se vê numa imagem determinada, nem do decote, nem do seu corpo. É a desanudez que lhe é reenviada nesse fantasma de imagem, quer dizer, uma força. O que as coisas vistas e o espaço da visão lhe reenviam, são forças que tendem para uma forma, ou melhor, cujo movimento faz aparecer, como em filigrana ou como sombra, uma quase imagem, uma espécie de esquema, no sentido kantiano, quer dizer, que torna, que dá ao conceito uma imagem. Numa espécie de esquema, no sentido kantiano, do que poderá ser a imagem do decote. O espelhamento de forças cruza-se aqui com o espelhamento de formas e traça o trajeto da força em movimento, que dá origem à forma sob um certo regime afetivo, um medo de ser desvendado, de ver desvendada a nudez. Afinal, o espelhamento das formas supõe o espelhamento das forças. O corpo-espelho de Merleau-Ponty não seria possível sem um corpo-espelho de forças que está na origem da gênese das formas. Para dizer, para referir um fenómeno que é muito comum, que foi já citado por espinales, etc., referindo-se a este espelho espelhamento que eu dizia, chamava uma imitação imaginária, quando uma pessoa começa a chorar, há uma espécie de contágio e sem saber porquê a pessoa que está ao lado acaba por chorar também. A violência contamina e entra e faz e torna violenta a pessoa que está a ver a violência. Uma mãe faz os movimentos, isto agora é estudado por externo, faz os movimentos que chamam a este tipo de espelhamento concordância afetiva. Portanto, é um fenómeno comum, mas que não tinha sido estudado e não é ainda completamente, de longe disso, estudado. E que faz com o corpo-espelho de forças, ao projetar forças ou partículas virtuais, ou efêmeros, como ainda lhe chama de lãs, sobre as coisas do mundo, animas, dá-lhes vida autónoma, ao mesmo tempo, reflete, que reflete nelas a sua própria força. É aquilo que os antropólogos antigos chamavam animalismo, não é? É mais ou menos isso. O facto de, ou as crianças, não é? Do que tem vida. Isto tem uma vida própria, que é autónoma. É isto que lhe vai individuar a caneta. Esta força é, portanto, reinviar. O meu corpo e cada corpo e cada coisa do mundo tornam-se um espelho de forças uns para os outros. É a diferença que eu faço com o externo. E com o doutor e outros falam nisto. É que eles falam num espelhamento de forças, sem empregar nenhum conceito de força, quando há uma comunicação por osmose e contágio entre dois corpos humanos. E eu estendo isto às coisas. Há um espelhamento nas coisas. Boyce olhava para uma mesa e dizia-me isto é um cão. É um cão e não está perfeito. Este cão é perfeituroso. Parece um passé. Isto é comum a todos nós. É muito mais comum aos artistas do que a nós. Portanto, e como estas forças refletidas são ritmadas segundo a velocidade das forças da própria coisa, um movimento de espelhamento tende a traçar a própria formação de uma forma. O corpo espelho de forças de uma coisa ou de um ou outro corpo reenvia-me pré-imagens, como vimos, ou esquemas, ou espraimentos do meu corpo, que por sua vez os reenvia para o espaço. Como vamos ver, o que me é reenviado no ser visto é a força de um outro olhar que contém potencialmente uma imagem do meu interior. Mais uma vez, não é o seio que está ameaçado de exposição, é a nudez, uma força, o pudor, ou aquilo que a nudez espraia no espaço da visibilidade pública. De qualquer maneira, o corpo espelho de forças ameaça desvendar sob o regime da figuração através do espraimento do interior como lugar do princípio de vida. Eu não falei na teoria das genes da imagem artística no olho e no espírito. Não fazia parte da primeira parte. Para dizer só uma palavra, ao fazer da operação de espelhimento de formas dos corpos ou o mundo, o Bermaporti vai descobrir, isto é que no meu interior, o mapa do mundo, o eco do mundo, como ele diz, vive de uma, cito, visibilidade secreta. Eu acho isto extraordinário. Quer dizer, o interior do meu corpo, porque nestes sistemas próprios, certivos, etc., vai ser como que uma virtualidade de visibilidade. porque é porque ser é ser visto e se há um eco do visível que se encrusta no meu interior, no espaço interior do meu corpo, aquele que eu não vejo quando olho para o meu corpo, é porque lá também ser é ser visto. Daí, a questão de Bermaporti, que é, se ser é ser visto, então há como que uma, ele não diz a palavra, mas há uma tendência, há uma pulsão, mas porquê é que eu não hei de fazer o traço, o traçado desta segunda imagem e o traçado da segunda imagem será feito no exterior. e esse traçado é o primeiro, o primeiro, a primeira imagem, desenho ou pintura que dá origem à arte. Ora, a questão, agora, que eu queria desenvolver, não vou desenvolver, porque precisamente vou expor o que eu tinha planeado fazer, é que eu tenho que recorrer para o xinja que eu me proponho, a saber, elaborar as linhas de força de uma génese da imagem, a uma ideia que eu acho fundamental, essencial, genial, que é a ideia de corpo sem órgãos. A ideia de corpo sem órgãos é muito difícil, é de Gilles de Reims, que a elabora a partir de a expressão vem, vem, dá retumas, é a partir da esquizofrenia, e significa muito simplesmente não é simples, que se eu transformo o corpo de tal maneira que eu faço dele uma superfície lisa, como por exemplo um masoquista que coze os seus orifícios, coze as orelhas, coze os lábios, coze o sexo, coze os testículos ou a anca, coze as nádegas, etc. Para fazer o quê? Para fazer um corpo liso, um corpo que não se opõe em nada que facilita o quê? Facilita a passagem de uma onda dolífera intensa, o fechamento do corpo é uma intensidade. Na apresentação da da família, da fantasia da família, ouvia ali muitos corpos que se fechavam completamente mas e que teria que se analisar, realizavam ou queriam realizar esse corpo sem órgãos mas que aparecia como um avesso do corpo sem órgãos. Por razões. Nós estamos a ver que o corpo sem órgãos ao mesmo tempo é o que permite é o que permite que uma intensidade sempre amplifique e que percorra precisamente um espaço que não é o do corpo próprio. A minha a minha o meu corpo sem órgãos como pode ser por exemplo o que se estabelece entre mim e um certo tipo de escrita em mim escritor e o que eu escrevo entre as palavras a escrita um certo plano que a partir do qual já não sou eu quem dirige a escrita mas é uma força tal que eu sou levado pela escrita e resta orientar da anexo àquilo que me ultrapassa experiência e que é de todo o artista quer dizer ele de repente passou para um segundo nível de expressividade e de intensidade e isso vai ter a ver com o estilo precisamente na formação do corpo sem órgãos que vem do desejo que pode aparecer no amor pode aparecer na leitura pode aparecer num pianista entre o som e então forma-se um plano de som em que a intensidade da composição ou do ouvir o som implica um contínuo amplificado intensivo há uma operação fundamental é uma operação fundamental que me parece não está eu digo isto porque por os que conhecem bem o inglês vão dizer mas isto não é inglês pois eu já falei noutros sítios nessa operação a que eu chamei reversão e onde é que eu fui buscar eu fui buscá-la a ritos de ritos de povos exóticos os primitivos povos exóticos do Senegal mas também da Namíbia e depois encontro em toda a parte quer dizer quando há um ritual terapêutico por exemplo nos Wolof do Senegal o que é que há um certo momento do ser imunial em que se se faz uma desventação de uma cabra a cabra é entre a cabra e o doente ou a doente é doente porque não pode ter filhos ou qualquer coisa assim estabelece-se uma relação de vir ela ela devém cabra portanto é o corpo dela que está ali digamos entre aspas representado na cabra há um esventamento desse corpo há estranhos os órgãos todos os intestinos o fio de tudo e enrola-se o corpo da paciente de tal maneira que a paciente parece ter todo o seu corpo todo o interior do corpo revertido para o exterior bem e é no momento do trance isso tem a ver com o trance que é uma intensificação há uma reversão também nos milorituais da Namíbia etc etc há sempre uma reversão do corpo há no dança do baile do mundo eu procurei mostrar isso num universo ou de dança há uma como que uma formação de uma banda de médios na dança que equivale à reversão quer dizer não há formação do corpo sem órgãos não há formação de essa sem uma reversão a reversão é o que vai permitir a dissolução aquilo que se chama sempre a dissolução do sujeito o escritor que entra na sua obra o pintor que e isto agora eu queria dizer o pintor que como Kandinsky dizia se passeia por meio das ruas do quadro que vê operou essa reversão e aqui há uma operação extremamente complexa sutil que era preciso analisar e talvez ler com muita atenção é que qualquer artista quando se diz quando se lê Kandinsky escreve que aos 19 anos se entrava quando via um quadro aderia ao quadro de tal maneira intensivamente fortemente que se passeava nas ruas portanto se põe-se que é uma cidade nas ruas do quadro não nós estamos aqui a julgar que vivemos um pequenino um corpo a passear nas ruas etc não o que há aqui é outra coisa ele está a passear nas ruas mas é num outro mundo em que está a passear é como dizia o Marevich numa expressão um pouco tosca porque era quase delirante é quando dizia que quando eu o pintor figurativo é fortíssimo para dizer que era dificílimo quebrar com a figuração e o animatismo é fortíssimo porque ele traz para a vida a representação e entra na vida diz assim ele não está só a pintar quer dizer a representação não é bem o que os filhos julgam dela quando se fala da representação na pintura ou numa arte visual há aqui uma força que implica precisamente já o tal o corpo sem olhos porquê? porque acontece uma intensidade enorme porquê que há uma intensidade enorme? porque as forças porque há uma reversão do interior no exterior porque e a reversão no interior no interior do interior do espaço interior no exterior como mostra aqueles órgãos espalhados pelo corpo da doente como mostra trans é porque o que está inscrito no interior a saber as forças que estão inscritas nos órgãos o que atesta à psicanálise quer dizer uma criança uma criança tem inscrito nos seus órgãos fonemas desde que nasceu fonemas das mães dos adultos que houve e os fonemas e o afeto ligado ao fonema vai fazer com que a criança tenha uma linguagem tenha uma linguagem que é pré-verbal que só será verbal nos estados de vital segundo as psicanalistas mas que implica isto que não é uma autáfora é que há uma inscrição mesmo de um sentido porque há uma inscrição de um traço de um som num órgão e quando se faz a reversão essa inscrição vem cá para fora e é lançada e o que é este lançamento? é aquilo de que fala Deleuze é a emissão das partículas a emissão das partículas a uma velocidade tão rápida como já foi citado aqui tão rápida que é mais rápida do que um mais um mais curto intervalo de tempo consciente quer dizer são emissões inconscientes é claro que estão a ver que por exemplo uma coisa simples eu estou que não tem a ver com a reversão eu tenho um território não é? eu admito uma proximidade de alguém e estou muito bem a uma boa distância como diria Deleuze mas se a pessoa se aproxima demasiado para me falar eu já não suporto isso já não suporto isso e então recuo isto significa que há emissões precisamente emissões de partículas e de forças que me convêm ou não me convêm e convêm-me ou não me convêm segundo o espelhamento das forças o do corpo espelho de forças que se tem que estudar porque o espelhamento não é mimético a força vai e volta a força vai a razão é isto o fato de o estudo da perceção tem que tomar em conta necessariamente este corpo espelho de forças porque este objeto nunca é neutro não há um objeto nem outro na perceção há forças que eu imito que são lançadas e que me são refletidas por causa lembram-se da sobreposição dos dois mapas o visual e os movimentos e porque muito simplesmente eu as minhas forças são afetivas quer dizer a intensidade afetiva faz com que esta cor estas formas podem me convir ou não e se não me convêm eu acho vou achar este objeto estranho por aventura feio e mais tarde por uma revelação mais sofisticada portanto a partir daqui eu vou cobrir vou fazer uma espécie de rebatimento das minhas forças das forças do meu corpo no corpo sem órgãos que eu construo eu artista construo para fazer a minha obra e esse rebatimento que é um espraiamento do meu corpo é um espraiamento ao mesmo tempo do meu espaço interior é o que está agora vem a pergunta e a forma há também uma um 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 o tal espelhamento da forma que é um espelhamento de melo pontil aqui eu teria que entrar vou terminar portanto vão ficar frustrados se é o caso eu também mas aqui tem que se entrar na descrição de uma operação complexa que é a do cruzamento das formas das formas que são ainda sombras como diz Bela Ponti o ser visto ainda não é não é o decote que é visto é uma indefinição que toma forma em isto a género da imagem e da forma e a esterilização dessa imagem muito em cima há portanto um cruzamento do corpo espelho de forças quer dizer das forças com o corpo espelho de formas quer dizer com as formas e é esse cruzamento é desse cruzamento e tem que se analisar agora o que significa cruzamento é desse cruzamento que vai nascer a imagem artística isto significa vai significar o seguinte que vai talvez escandalizar mas o que está o que está num num quadro por exemplo é uma transformação do meu espaço interior nesse sentido o meu corpo o corpo que não é o meu é o corpo está porque é um corpo sem órgãos o corpo está em toda arte responde isto à pergunta ou pretendo responder à pergunta que lugar que corpo na arte o corpo na arte é o é o corpo espelho de forças em cruzamento com o outro que está na arte o suporte se nós ontem vimos imagens das obras recentes de Calapês que me impressionaram muito movimentos imagens lindíssimas o puro o puro a pura forma e a cor são são eu podia dizer para começar mal mas aquilo isto é um trajeto da relação imanente do meu corpo através do interior uma relação imanente à a própria tela mas não este movimento não é um homem pequenino a fazer-se como de cá não é um homem a andar ali a fazer assim não é o próprio movimento da minha força afetiva e onde é que ela se inscreve onde está inscrito no interior do corpo que agora passou para a tela quer dizer a tela um objeto da arte tudo é uma transformação do meu espaço interior do espaço interior do artista transformado em corpo sem órgãos pronto resta saber como é que se as formas se singularizam portanto como se singularizam se autonomizam e deixam de ser reconhecíveis como formas humanas aqui há uma resposta imediata as formas humanas são inumanas para começar quer dizer não vamos falar de formas humanas puras não nós somos cósmicos imediatamente cósmicos pequeninamente cósmicos na medida em que eu olho e me fascino aos três anos de idade por um reflexo numa imagem de já numa superfície de uma palmeira ou de uma janela e fico absorto ali qualquer coisa se passando entre aquela imagem a força da claridade e o meu próprio corpo nessa medida eu sou já um e sou já o cosmos qualquer coisa de não humano me é próprio e é por isso mesmo e só assim é que eu sou precisamente humano isto implica a noção portanto estão a ver com uma coisa complexa a noção de devir que é uma noção também extremamente complexa não é só devir um movimento de se tornar qualquer coisa é é um devir afetivo ou de sensação para por exemplo de dança e 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 o que é que singulariza uma forma numa obra de arte por exemplo e essa singularização implica um tipo de individuação própria da obra de arte que tipo de individuação não é o mesmo que a individuação de um do mar de um gato ou são depois teríamos que relacionar isso com agora mais mais com aquilo que se chama gosto em arte e que é uma noção mais que desqualificada e que teríamos que repensar termino aqui eu 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 quero deixar espaço peço desculpa pelo que eu não disse e pela pela certamente repito pela frustração talvez mesmo indignação que tenha provocado a imposta a imposta de um